Dois criminosos, dois mão de macaco, bandido, eles são suspeitos de furtarem eletrônicos em um shopping no entorno do Distrito Federal. Eles faziam o que? Furtavam esses eletrônicos, principalmente celulares, e aí eles iam revender na internet. É, iam revender na internet. Quem traz pra gente mais detalhes sobre esse crime é a Mônica que volta conosco. Mônica. Fred, o último crime que foi praticado por eles foi na cidade de Valparaíso, ali no entorno do Distrito Federal, mas eles atuavam também em Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto e em outros estados, viu? Em outras capitais também. Esse último caso, eles levaram 180 aparelhos celulares desse shopping de Valparaíso. Eles entravam quando o shopping já estava fechado, burlando aí sistema de segurança, câmeras, alarmes. Eles entravam pelo teto, forro das lojas. Eles já sabiam exatamente onde poderiam ir, né? De que forma que eles poderiam agir sem serem pegos. E aí, só que deixaram pistas. A Polícia Civil acabou, então, organizando uma operação que prendeu aí dois em flagrante, cumpriu o mandado de prisão com um terceiro. E são quatro. Um que é considerado aí o líder dessa organização criminosa, né? O chefe aí dessas ações, ele continua foragido, ele já tem condenações por crimes semelhantes. E era como você mencionou, roubavam nessas lojas, principalmente, né? O alvo deles eram aparelhos celulares. E aí, revendiam em redes sociais, anunciavam, anunciavam em grupos de pessoas conhecidas e acabavam lucrando muito e causando muito prejuízo no comércio. Na casa desses dois que foram presos em flagrante, a polícia descobriu também que, além desse crime de roubo, eles estavam envolvidos com tráfico de drogas. A polícia apreendeu munições, 20 munições, armas de fogo, balança de precisão, quantidades inconsideráveis de droga, maconha, cocaína, além de seis mil reais em dinheiro vivo. E agora estão, então, divulgando, né? Mostrando esse quarto envolvido, a fim de que quem tiver pistas, quem tiver informações, ajude a polícia a colocar esse aí também atrás das grades. Fred, a gente tem uma entrevista com a delegada de Valparaíso, que vai falar um pouquinho mais de como era a atuação desse grupo. O que aconteceu foi que, em tese, foram furtados 180 celulares de uma loja, situada num shopping center da cidade, utilizando de uma estrutura e conhecimento interno do ambiente, desligando o alarme, adentrando pelo forro de pessoas que tinham noção de como adentrar sem ser visto ou sem ser impedido. Foi feita a análise de imagens do shopping, foi feita a análise de fragmentos que foram deixados no local, como foram 180 celulares em tese. Um executor adentrou o ambiente e foi jogando os celulares pelo forro, vários celulares foram deixados ao longo do caminho. Então, a gente conseguiu analisar esses elementos que foram deixados para poder identificar quem era o principal executor, bem como seus associados.